Raiz é força, é determinação Raiz é trabalho, raiz é educação Dá-lhe 11! O raiz e o Rio Grande pode mais Tá com 11, vai de 11 Porque sabe o que ele faz Valeu tchê, valeu tchê, valeu tchê E dá-lhe 11 pro gigante acontecer Valeu tchê, valeu tchê, valeu tchê E dá-lhe raiz, dá-lhe 11 pra vencer E dá-lhe 11 pra vencer